Olá, amigas e amigos de Chapadinha. Que prazer poder registrar essa mensagem em favor e em apoio da candidatura da Raimunda Maria. Todos vocês já conhecem o seu trabalho, ao lado do seu marido Isaías, que tantas vezes já foi prefeito do município, na assistência social, visitando as famílias. E ela, que conhece como os poucos hoje os grandes problemas do município, agora se apresenta como candidata. Ela conhece os problemas e conhece as soluções. Tenho certeza absoluta que você, eleitora e eleitor do município, saberá a importância de elegiê-la prefeita. Eu vou fazer a minha parte. Pode ter certeza absoluta, Raimunda Maria, que você eleita terá aqui em Brasília o nosso apoio, o nosso engajamento, para que você seja uma grande prefeita. Conte conosco, conte efetivamente com o nosso trabalho. Um abraço muito fraterno.